Agora, primeiro ano, abra o seu livro didático, em Filosofia, na página 8. Observe esta imagem aqui. Este é o Platão. Já falamos sobre ele, né? Diz assim, Platão foi um dos primeiros filósofos da Grécia Antiga. Ele viveu há cerca de 2.400 anos. Esse filósofo gostava de pensar sobre muitas coisas. Platão pensava até mesmo a respeito dos próprios pensamentos. Número 1. Leia atentamente os pensamentos de Platão na ilustração a seguir. Pensando, eu faço perguntas. Pensando, eu descubro as respostas. Que interessante! Pensando, eu converso comigo mesmo, sem precisar falar. Agora, converse aí com a sua família sobre essas perguntas e responda lá no seu caderno. Pensando, você faz perguntas? Pensando, você encontra respostas? Pensando, você conversa consigo mesmo? Pensando, o que você faz? Depois que você responder, você vai tirar uma foto das respostas e mandar para a professora. Ok? Agora, abra aqui, na página 9. Com a ajuda do seu familiar, complete esta frase. Apenas pensando, eu posso, responda aí nessas linhas, ok? Faça tudo com capricho. Apenas pensando, eu posso senão eu me desviar.